É uma torcida que está desgastada em relação ao Pedro Henrique. Pedro Henrique teve seus momentos, Pedro Henrique tem sua qualidade. Pedro Henrique ajudou muito o Atlético nas últimas temporadas, mas vencendo um zagueiro que falha é muito, cara. Vencendo um zagueiro que falha é muito, vencendo um zagueiro que atrapalha alguns planos do Atlético. Eu acho que isso para o torcedor conta, mas o que conta de verdade é o erro na final da Libertadores, sabe? Que eu já expliquei para vocês, tem toda uma explicação tática e tudo mais. O Pedro Henrique é a ponta final de um erro coletivo, mas não deixa de ser um cara expressivo ali, sabe? Então a impressão que dá é que o Pedro Henrique é um cara que não tem muito mais clima, não tem muito mais ambiente, não tem, assim, muito mais motivos para estar ali na titularidade do Atlético, né?